e falou obrigado em é isso aí abastecemos gasolina comum 317 v power 3 e 30 a causa de 13 centavos colocar a gasolina com menos álcool é o que vamos e é isso aí vamos de mais vídeos vídeos de xcm vários assuntos abordados e o tema hoje que eu queria abordar com a galera aí é sobre velocidade final aí da velocidade final não velocidade real da motocicleta tem gente aí trocando o peão da teneré e falando poxa agora minha teneré tá andando na velocidade real eu coloco no gps ela tá e ela trava sem gps sem no painel cara isso aí você não vai dar conta de pagar multa porque o que acontece quando você altera o peão o motor vai virar menos eu o motor vai virar menos é para mais velocidade não quer dizer você vai perder aí uns 5.000 rpm e o medidor de velocidade dessa moto fiquem no volante do motor no eixo que passa a tração da embreagem por tempo para a roda então o que acontece você altera o peão você vai estar rodando o motor a menos mas sua velocidade final vai ser maior essa moto já foi comprovado a teneré vocês procurem em dinamômetro e tudo mais ela marca apenas quatro quilômetros por hora a mais então quer dizer se muita gente tá com essa ilusão de velocidade de gps cara quando você passar no radar que a tolerância foi um é um ou dois quilômetros por hora vai ser multa na certa vai ser multa na certa porque você vai tá andando a 10 quilômetros por hora a mais e achar que você tá menos na verdade na real você vai tá seis quilômetros por hora a mais porque a teneré marca quatro a mais ela a marca quatro tipo faça o teste passa uma lombada eletrônica aquela que tem um marcador de velocidade aquela é a velocidade real porque ela é medida por sensor instalado no chão e a tolerância dela é um quilômetro por hora então para quem tá mudando o peão aí achando que tá fazendo grande coisa e acreditando nessa ideia de gps gps mede velocidade sim mas não é preciso a velocidade precisa mesmo é é a velocidade medida por mecanismo aqui entendeu é o radar móvel da polícia é esse radar fixo instalado aí então não caia nessa ideia aí vão cansar de tomar multa aí lá por mas eu nem me lembro eu passei passei 65 levei a multa lá você não tava 65 o que acontece por que que isso aí não dá muito problema em vários tipos de moto quando o medidor tá na roda da frente beleza lá ele vai pegar o que a roda gira a roda velocidade só quando você mexe na parte original da morte quando você troca é na verdade o que o engenheiro fez aqui você tá já tá deixando de funcionar correto e aí já era esse esse problema aí eu sei que muitos vão criticar vai falar que é blá 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 mas não é eu fiz questão de perguntar com o mecânico da do centro de treinamento da 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 iamarra em barulhos sem treinamento de mecânico e não tem várias tem engenheiro tem especialista especialista em elétrica de moto e eu tenho contato de um eu fiz questão de perguntar para ele sobre essa questão ele falou que se mudar o piano da teneret em relação à velocidade essa é a velocidade real ela já vem de fábrica marcando 4 a mais então você passa aí a 90 no radar o radar de 100 você passa aí a 100 na verdade você passou a 96 então é para evitar o que você está tomando essas multas aí indesejada e e assim sucessivamente que as pessoas falar agora deu a velocidade real não deu a velocidade real agora já tá acima ela tá medindo errado aí eu perguntei pra igual diferente se ela tivesse o marcador na roda da frente se pegasse na roda da frente não no eixo do traseiro lá e seria diferente aí podia colocar o peão que eu quisesse que eu quisesse ia mudar de vida da diferença não ia dar diferença na 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 pilotagem da moto pode ficar um pouco solta trouxa mas esse ia ter esse problema não ia ter esse problema de 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 com o radar mas como é marcado no eixo cara é pegado no eixo do motor então é um risco aí que não vale a pena correr não e eu perguntei sobre a velocidade de gps outra velocidade de gps não é precisa se fosse assim seria fácil é é pegar é fiscalizar por poder por o satélite vai não é que a velocidade de peça é medida por satélite são pontos 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 que o gps tem marca e não via satélite e não é preciso a hora que será que caiu aí e não pararam os motocicletas em coisa a entender então mas é isso aí fica a dica aí para quem vai mexer aí que vai trocar colocar o pião 14 aí ó 14 dentro é fica ligeiro em sua cidade aí tem muito radar ou se você pega muita pista e muita rodovia então fica a dica tem um amigo meu que colocou o pião já tirou é não gostou da idéia colocou a moto ficou ruim para 2 então a saída ficou péssima é porque é isso aí cara o engenheiro estudou para isso para estudou para fazer a moto então não tem que mudar você pode mexer um pouco na injeção liberar um pouco mais de potência mas essas coisas de relação aí é complicado não dá pra pra ficar mexendo aí achar que vai dar certo é complicado beleza beleza então foi isso aí essa é a dica que eu dou aí sobre o pião 14 dentro e não compensa não compensa mexer não compensa trocar deixa só moda do jeito que tá se quiser um pouco mais de velocidade aí faz um upgrade para uma maior aí pega mais potência porque mexer só vai complicar é complicado esse negócio aí de mudar a pião de moto mudar a relação principalmente nessas motos aqui que a velocidade é calculada no giro do motor no giro na rotação do motor então fica a dica aí para a galera espero que tenha tirado a dúvida de alguns aí sobre esse fato eu nunca falo nada sem ter informações de um especialista de alguém que entende entendeu eu sempre procuro fontes antes sempre procuro informação antes de comentar aqui no canal e eu cheguei a essa conclusão eu fiz questão de buscar essa informação aí pra pra ajudar o pessoal aí que tava na dúvida aí do do pião 14 dentro na tenereia aí não compensa mexer valeu valeu então é isso aí um vídeozinho aí que era para ser rápido acho que acabou ficando muito longo mas vamos que vamos tamo junto aí valeu valeu abraço a todos aí e até o próximo vídeo tchau